Oi, oi gente, hoje eu estou aqui com a Iraê, oi, pra fazer adiciona, curte, bloqueia, tá? Uma tag adiciona, curte, bloqueia, tá? E quem vai começar é a raiz. E aqui tem uns papelzinhos com o nome de homens, de atores, então vamos começar. Um, dois, três. Gabriel Moura, MC Livinho e João Guilherme. Vamos lá. Eu vou branquear o João Guilherme, vou curtir o Gabriel Moura e eu vou adicionar o MC Livinho. Com o meu bolso, eu fiz uma ótima escolha, gente. Eu vou ficar de pé, melhor. Gente, olha, calma. Entra. Eu vou pôr o meu papelzinho, só o outro também. Tomás Costa, MC Kevinho, não dá pra ver. E Luciano Vogue. Eu bloqueio o Luciano Vogue. Eu curto Tomás Costa. E a sua mão esquerda, vai ficar do meu papelzinho. Tá, peraí, gente. Então, gente, nós já pegamos aqui o último. Os últimos. Agora, o senhor, vamos lá. MC Lu, MC Lu, MC Lu. MC Lu. MC Lu. Cristão Figueiredo. Lucas Lu. Vai ser difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Gente, eu do céu. Vai ser muito difícil. Peraí. Eu... 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 Eu tenho que ir de Figueiredo, não. Eu corto, deixei um Figueiredo e... Caso com... Ação. Eu queio... Ação. 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 Lucas, Lucas. Gente, o mesmo que eu sou. Silvio Santos. O Alex Trapadão. E o Cipedrinho. Eu bloqueei o Silvio Santos. Amiga, para de mostrar a minha letra feia. Não é feia, não. Eu curto o Alex Trapadão. E adiciono o Cipedrinho. Assim vai aparecer tudo, mas tá certo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Se inscreva aqui no meu canal. Então, um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.